Salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo e rapaziada tamo aqui hoje com Los Angeles Crimes versão 1.9 pra Android, beleza? E rapaziada eu não jogo de trazer esse tipo de game pro canal, esse game pro canal né já sendo assim direto, porque mano, esse foi o verdadeiro GTA V para Android mano, não tem essa de New Game, não tem essa de R-User, Rizu, nada parceiro essa foi a realidade do GTA V pro Android, porque toda semana mano, tinha atualização desse game sem falta, tá ligado? eu tinha contato direto com o Mohamed, eu tenho até hoje, mas eu nem converso mais, tá ligado? porque eu só conversava com ele pra pedir novidades desse game, perguntar como que tava o andamento do jogo e tal mas rapaziada, mano, esse jogo é incrível cara, esse jogo aqui é incrível e é um jogo super bem otimizado, tá ligado? tem aqui as configurações, o menu tá simples né, como todo mundo já sabe e tal, mas velho, esse jogo não tem jeito mano esse jogo aqui é insano demais, tem toda uma seleção de linguagem também né, pro game e um parabéns aí pros caras que tava ajudando né, o projeto que era o Luca Design, o Aditão, acho que o nome desse cara aqui é Aditão velho mas enfim, vamos tá dando um play aqui e velho, olha essa tela de carregamento parceiro, não tem jeito, é insana demais velho é insana demais, hoje você vê cópias com essa tela de carregamento, mas quem deu a ideia de colocar essa tela de carregamento idêntica do GTA V nesse game aqui, tá ligado, nessas cópias, foi o Mohamed velho, então tudo, quem causou tudo isso foi o meu parceiro Mohamed aí, velho olha isso daqui mano, olha a realidade que esse jogo passa velho e você pode tá conversando com o NPC parceiro, ó, se liga mano mano, esse jogo é insano demais velho, não tem jeito, olha isso mano, a toda animação, a ragdoll do game tá insano demais velho, tá insano demais, tá ligado olha isso, vamos tá correndo, vamos conversar com esse NPC aqui que a coisa já mete a porrada nele também mano rapaziada, se vocês querem que eu traga mais vídeos desse game é só você deixar o seu comentário, beleza eu fiquei em silêncio aqui porque eu gosto demais ver esses dois conversando mano é insano, ó, 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 já começou velho, olha isso, olha isso mano e quando você dá um soco na cabeça do NPC, o boné meio que sai, olha lá mano é realidade velho isso daqui, tá ligado, você não vê em nenhuma velho nem uma cópia você vê o que você vê nesse game mano, não tem jeito olha a sombra do personagem Michael mano, não tem limite, a animação tá insana, tá ligado ragdoll mano, olha isso, ó, mano, calma aí olha esse ragdoll parceiro mano, tem muitos códigos pra você tá usando o celular, tá ligado mas eu não sei todos de cabeça mas se vocês quiserem que eu traga um vídeo aí mostrando todos os códigos, tá ligado relembrando a nostalgia que ia jogar esse game olha, mano, olha só esse ragdoll parceiro, olha isso cê é louco mano, cê é louco, 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 loucura demais esse jogo aqui, mano, é sem noção, é sem limite, tá ligado e esse efeito aqui, ó, você não vê em qualquer jogo, tá ligado um efeito tão realista, tá ligado e não perde o FPS, o FPS ele até aumenta, né porque, ó, se liga porque esse dia eu tava jogando um jogo aí, eu nem sei de quem que era, tá ligado eu fui meio que colocar nessa opção e ele meio que ficava travando aqui, tá ligado no jogo ele rodava de boa, mas quando você ativava esse efeito, ele travava e todo o radarzinho aqui embaixo tem ali a funcionalidade, né, de vida você morre, você faz tudo e ele vai diminuindo e o efeito também, tá ligado ele vai diminuindo conforme você vai usando, né então, mano, é insano tem a primeira pessoa, velho, que isso modificou totalmente o jogo na época que tava sendo desenvolvido, tá ligado sem tirar o mapa, né, parceiro, que esse mapa aqui já virou o ícone dos jogos de mundo aberto para Android, mano você vê um mapa desse aqui, velho, não tem jeito eu até construí, tá ligado, fiz meio que uma cópia dele, né no assembler lá, no aplicativo de criar jogos pelo Android, tá ligado olha isso, mano, tudo nesse jogo é insano e é bem difícil, tá ligado, você vê um bug assim, cabuloso é, tem bugs, tem, mas é, é normal, velho, é normal mas esse game aqui não tem limite, velho, ó vamos tá colocando, eu só sei o macete da moto e do carro, mano eu sabia quase todos, tá ligado mas aí, o jogo parou de ser lançado a gente vai meio que desacostumando mas eu não excluí, mano, e nunca vou excluir esse game do meu celular, tá ligado porque, mano, é insano, velho olha isso daqui hoje você não acha, mano eu já disse em milhões de vídeos desse game que eu faço você não acha um jogo hoje que tenha esses efeitos que tenha, é, essas funcionalidades que esse jogo aqui tem, mano tá ligado e eu tava conversando com o Mohamed e ele disse que as animações que ele colocou nesse jogo ele meio que escondeu, tá ligado dentro do próprio jogo, assim porque tem gente que consegue entrar dentro do APK e fuçar tudo nas texturas, tá ligado e ele disse que as pessoas que tentarem fazer isso não vão conseguir achar as animações e tudo mais mas enfim, mano, olha isso o ronco da moto tá super mega realista, tá ligado todo, ó, ó, se liga não vamos tá fazendo um bagulho aqui que isso daqui, mano quando ele colocou esse efeito no game ele meio que, velho modificou, velho modificou esse efeito aqui, ó não é meio que um efeito é meio que uma física, vamos dizer assim ó, se liga isso daqui, parceiro, ó isso daqui, mano não tem em nenhum jogo, velho não tem, mano você pode jogar esse game aqui que essas animações que ele tá fazendo tudo que ele faz nesse game você não vai achar nem no jogo do New Games, tá ligado nem no jogo dele, parceiro e eu, mano até hoje, velho eu não vi um jogo de mundo aberto estilo GTA V, tá ligado uma cópia de GTA V já falando assim diretamente que se pareça com essa que tem as mesmas animações que tem os mesmos ragdoll, tá ligado o R-user faz animações é... legais mas não quanto essa, tá ligado ninguém, velho ninguém somente o Mohamed ele é o cara, velho esse é o cara que eu respeito que eu boto o valor, tá ligado mas enfim esse foi o vídeo de hoje se você quer que eu traga mais vídeos desse grande ícone dos jogos é... mobile de mundo aberto, né, mano já vamos falar assim logo não tem jeito, não é nóis, mano é só você deixar o seu comentário, beleza? e é nóis abraço do PH e... foi!